Aliás, nós temos na presidência da república um presidente que despreza o povo trabalhador, que despreza quem assegura as riquezas deste país. Só dando uma lembrada aqui, que a gente está em 2022, lembrar a última deputada que acabou de falar, já está na hora da gente dar uma virada nessa página. Essa coisa de ficar dando nome, rótulos, dizer que o governo é maldoso, que o governo tem desprezo pela população, que coisa feia, dona Erika, coisa feia. Ficar fazendo esse teatro aqui. Chegou o momento do parlamento avançar, evoluir. A gente precisa começar a construir discursos e debates realmente relevantes para o país e parar com esse debate ginasial infantil que a esquerda latino-americana não conseguiu sair dos anos 60. Então está na hora de a gente ter um debate maduro e realmente votar o mérito das questões que interessam ao país como adultos e não como crianças de ginásio. Obrigado.